Opa, Opa, Opa Opa, Opa Opa, Opa, Opa Acho que nada sai da minha frente e queiro, queiro palace Quantos samba este ano é o valor Teu medo esse samba Esse samba aqui do Nesco de Maracatu Samba de preto delio, samba de preto tutu Mas que nada, usando o colorista ilegal Você não vai querer, e eu cedo no final Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas que nada, sai também, eu fico que eu quero passar Esse samba aqui do Nesco de Maracatu Samba de preto delio, samba de preto tutu Mas que nada, usando o samba como este ilegal Você não vai querer, e eu cedo no final Oh, 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 oh Opa, 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 opa.